Fala galera, beleza? Mais um Pergunte ao Guru, que é aquela série de vídeos onde eu respondo as suas perguntas. Deixa a sua pergunta aqui embaixo no canal que eu respondo por escrito e algumas eu respondo aqui no vídeo na próxima semana. Vamos lá então? Pergunta do Guilherme Muken. Fala Guru, você acha que vale a pena investir em medidor de potência sendo atleta chamador? Você utiliza? Guilherme, depende do que você quer. Se você quer competir, se você quer participar de provas com a intenção de ganhar, se você tem um intuito competitivo, sim. Só que para você ter um medidor de potência, não adianta você ter a ferramenta e não saber como usar. Então você tem que ter alguém que te passe a forma correta para usar esse medidor de potência. O grande problema é que para você usar o medidor de potência não é simples, não é igual, é uma ciência. Então tem que pegar uma pessoa com muita experiência, que saiba fazer isso, que te conheça muito bem, para você usar isso. Esse é o primeiro problema. Qual é o segundo problema? Quando você começa a usar o medidor de potência, você quer usar ele, se acostuma com aqueles dados, com aqueles números e se você tem várias bicicletas, você vai querer ter ele em várias bicicletas. Eu usei durante três ou quatro anos medidor de potência e eu gostava demais, usava, já tinha pegado o meu feeling de como usar esse medidor de potência. Só que eu cheguei num ponto que eu pensei assim, eu vou ter quatro bikes com quatro medidores de potência. Beleza, vou investir uma grana que não é barato. E até que eu cheguei num ponto que eu parei de usar o medidor de potência porque eu comecei a me basear na frequência cardíaca apenas. Muitas pessoas que usam medidor de potência baseiam-se apenas na frequência, no medidor, na potência real, na potência normalizada, em vários aspectos. É muito legal, é. Mas também eu cheguei naquele ponto. Fica uma coisa tão matemática, uma coisa tão exata que chegou num ponto pra mim, pra mim, que perdeu a graça. E eu também dei uma parada de pensar em competir, em competições. Vou em competições, mas não sou um cara que vou lá, ah, eu quero ganhar a prova. Então, por isso que eu parei de usar. Mas se você quer competir, se você gosta de competir e você vai ter que treinar certinho, é muito legal usar o medidor de potência. É caro, é. Mas vale a pena. Próxima pergunta do Evandro. Fala, Guru, sem perguntas por hoje, só um comentário. Essa parada de 40 mil quilômetros na sua road sem nenhuma revisão geral é sinistro. A minha tá com 2 mil e um monte de problema. Cara, esse negócio de revisão geral na bike, eu pensei nisso e até comentei com algumas pessoas. Você faz a revisão do seu carro geral. Você pega um carro, você faz uma revisão, troca de óleo e tal. Então, eu acho uma coisa muito louca, né? Desmontar a bike inteira, cara. Desmontar a bike inteira a cada mês. Tem gente que faz a revisão geral uma por mês. Eu acho que na mountain bike ou na gravel, que são bikes que pegam terra, até que tem sentido isso. Mas, numa speed, numa road bike, que é uma bike que dificilmente pega uma terra, mesmo se eu tomar uma chuva com a speed, aí tudo bem, eu posso desmontar ela inteira. Agora, eu não sei por que fazer uma revisão geral. A minha bike, eu nunca fiz revisão geral. Fiz algumas revisões de movimento central, de cubo de roda, de caixa de direção. Mas, desmontar a bike inteira, deixar pecinha por pecinha e depois montar, não vejo se tem necessidade disso. Eu acho que o muito mais importante é você ver o limite da sua corrente e trocar ela antes que você tenha que trocar o cassete. Tá? Ah, essa é a pergunta do Raul. Guru, boa tarde. As capas de gel que revestem o selim cumprem o que prometem mesmo? Você poderia indicar algum modelo e marca? Raul, isso aí, cara, isso aí não vai resolver o teu problema. Para quem pedala e gosta de fazer um pedal mais competitivo, ou mesmo o esporte, aquelas capas de gel, elas não ajudam em nada. Aquilo lá, na verdade, é uma coisa que vai te prejudicar. Não vai te trazer conforto. Às vezes você tem uma bike com o selim duro e a característica dela é confortável. Aquela capa de gel, ela vai simplesmente fazer com que você se movimente muito e vai te... até movimentei a câmera aqui. E vai te trazer problemas. Não vai resolver o teu problema. O que vai resolver o teu problema é você ter um bretel com um forro decente, uma qualidade boa e um selim também bom. E o mais importante de tudo, você tá com o bike fit correto na sua bicicleta pra não se machucar. E uma última pergunta do José Adolfo, que eu achei muito legal. Guru, os profissionais usam pra treino bicicletas mais pesadas do que as usadas em prova? Sempre pensei se alguém faz isso ou se é apenas uma viagem minha. Não, não é não. O pessoal geralmente usa a bike mais pesada e ciclistas, mountain bikers, todos, geralmente... a bike que ele tem em casa, que ele usa no dia a dia, geralmente é uma bike com uma... na verdade é a mesma bicicleta, mas os caras com os componentes um pouco mais pesados. São artifícios que os caras usam pra quando o cara pega a bike de corrida dele, que vai ter a mesma característica, ele tem um ganho, né? Alguns hoje em dia não fazem mais isso, mas era uma coisa usada muito, principalmente no ciclismo de estrada. O cara que tem a bike em casa, ele tem com rodas mais simples, mais fáceis de manter, mais baratas, a equipe dá pra ele... eu vi um vídeo, por exemplo, esse ano do Hitport, que voltou pra Ineos, Grenadiers, treinando com uma Pinarello com rodas de alumínio, bem mais pesadas. Na hora que ele pegar a bike dele lá na corrida, que é a mesma bicicleta com rodas de carbono, ele vai sentir uma diferença e vai... isso vai ser bem benéfico pra ele. Beleza? Galera, então esse é mais um Pergunte ao Guru. Esse é o décimo primeiro. Se você gostou do vídeo, dá o seu like. Deixa aqui os comentários, como eu disse pra vocês. Não tá inscrito no canal, inscreva-se. E é isso aí, galera. Até mais. Abraço.